O delegado Hugo Reck de Mendonça falou sobre o andamento da investigação do caso em que o pai de um adolescente de 16 anos é suspeito de abusar a própria filha. Nesse final de semana, outro caso de uma menina que acabou tendo a coragem de denunciar o pai que estava abusando já há alguns anos dela. Foi encontrado, inclusive, o contato que ela fez foi dentro de um motel já. O conselho tutelar compareceu no local com a polícia, foi feito flagrante dele e o inquérito agora está em fase de finalização para ser encaminhado ao Poder Judiciário. O suspeito, que tem 63 anos e é motorista de aplicativo, teve a prisão preventiva decretada. Foi encaminhado ferrugem, estão sendo concluídas as perícias e algumas oitivas e possivelmente vai ser feito o indiciamento agora no final e aí depois o inquérito fica à disposição do Judiciário e do Ministério Público. Foram vários crimes, então tem concurso de crimes aí, foram várias vezes, então além da pena do crime de estupro de vulnerável, teria a agravante da causa de aumento pelo concurso de crimes de continuidade delitiva. Então essa dosimetria da pena vai depender da decisão judicial dele. Ele foi preso no último sábado em um motel em Sinop, onde teria levado a filha. A vítima relatou ao Conselho Tutelar que era abusada desde os 10 anos de idade. Em entrevista à nossa reportagem, o idoso confessou o que fez. Eu sei lá o que deu na minha cabeça. O que deu na minha cabeça, só acariciava, mas não aconteceu nada não. Mas acariciava? O senhor acariciava a própria filha com 10 anos? Ela sentava na perna, beijava, mas nunca aconteceu de eu transar com ela não. A delegacia da mulher, da criança, do adolescente e do idoso é responsável pela investigação. Infelizmente esses elementos, eles tentam passar para outras pessoas que são pessoas de boa índole, que não são criminosos, convívio social, igreja, eles tentam passar uma posição de boa pessoa, quando na verdade são abusadores. E o importante é as mães perceberem a eventual mudança de comportamento de filhos e filhas, crianças e adolescentes, uma mudança de comportamento brusca, a criança era extrovertida, brincalhona, fica canhada, triste. Tem que investigar que possivelmente pode estar ocorrendo alguma situação de abuso. Tchau. Tchau. Tchau.